Criciúma é uma cidade multicultural, a gente sabe disso, faz parte da nossa identidade, está na nossa veia essa mistura étnica e com isso possui uma gastronomia bem variada e deliciosa. Hoje o Ver Mais vai falar sobre as curiosidades do sorvete tailandês. O sorvete tailandês tem uma história diferente do sorvete tradicional e uma maneira de servir que também é única. A criação da técnica é recente, tem pouco mais de 10 anos. O sorvete tailandês realmente veio da Tailândia, o nome já diz, e ele estourou para o mundo depois que ele caiu nos Estados Unidos. Aí divulgou para o mundo, onde todo mundo começou a perceber essa técnica diferente e chamou a atenção. Os tailandeses faziam sorvete na rua mesmo. No lugar de chapas, eles usavam pedras para fazer a mistura. O sucesso foi tanto que a nova forma de preparar a receita se espalhou pelo mundo. Desde a criação do sorvete tailandês até aqui, muita coisa mudou. Os espaços servidos nas ruas, eles vieram para espaços mais confortáveis, como esse do shopping, por exemplo. A grande diferença está aqui na apresentação. O sorvete é tailandês, mas as variações de cores e sabores são tipicamente brasileiros. Mais gostoso que isso? Impossível. É feito em uma chapa. O formato que a gente entrega ele é um rolinho, então o cliente pode desde montar o seu sorvete, como pegar o montado, ele pode escolher ele na hora. Fruta é fresquinha, é usado na hora, o cliente vê a gente colocar morango, morango mesmo. Ele é picado na hora, feito tudo na hora para o cliente. Então, desde a preparação do sorvete até a entrega do sorvete tailandês, da Anup, é realmente totalmente diferente do nosso sorvete tradicional. O Ellington gostou tanto do sorvete tailandês que passou de degustador a empresário. Hoje ele tem uma sorveteria com especialidade nessa sobremesa. A gente achou muito legal e provou, e provou o sorvete tailandês e a gente achou muito diferente, desde a qualidade do produto e além dele ser feito na hora. Hoje todos os sorvetes, o expresso ele é feito na hora, mas é uma máquina. Ali não, ali é totalmente artesanal, o tailandês é artesanal, é feito na hora. Olha só a habilidade necessária para preparar a receita. A base de leite é colocada na chapa congelante. As misturas podem ser de frutas, paçocas, confetes. Essas delícias são colocadas sobre a base do sorvete, que logo em seguida é remexido com a espátula. Por fim, o sorvete é servido em rolinhos, que dão um charme todo especial. Agora é só saborear. Demais, pessoal! Hoje foi uma viagem na Tailândia, né? Aqui por Criciúmen e região a gente vai viajar por muitos países, porque a gente tem uma cultura gastronômica muito forte. Criciúmen e região a gente vai viajar por muitos países.